e aí pessoal e mais uma vez aqui na a mata das jiboia né esse eu acho aqui a cobra maior que tem para tá mostrando vocês e eu não consegui mostrar ainda de perto né a última vez que eu vi ela pessoal foi na na mata lá na frente e ela tá em cima da árvore ela tinha comido até um gambá um caçaco né que aqui chamamos de caçaco de caçaco né ela tava comendo esse caçaco eu gravei ela muito muito alta tá muito alto no alto da árvore ainda dá para gravar direito eu tava tentando achar ela aqui pessoal mas não consegui ela é bem grandona angibóia né muita gente não conhece queria registrar para estar mostrando a vocês aí passando aqui na mata pessoal olha o que eu achei aqui ó me deparei com ossos não sei de que é esses ossos tem ossos aqui ó encontrei ossos muito estranho e aí é essa parte aqui dá o pé da cabeça e faço animal cachorro mas diferente aqui ó é o que é o crânio é o crânio dele, mas não é não, é uma costela, esse animal aqui não sei dizer o que é, mas tem osso deles aqui espalhado, será que foi a cobra que matou e não conseguiu engolir? E aí pessoal, o que vocês acham? Será que foi a cobra? É um animal grande, tem pelo aqui, pode ser raposa, tá parecendo raposa, tem uns pelos amarelos aqui, se é raposa, foi raposa que ela matou e não conseguiu engolir e ossos, e aí pessoal, o que vocês acham? Será que foi raposa? Será que foi a cobra que comeu esse animal? E aí ó, tá achando que é uma raposa, né? E já tá com tempinho, né? Pessoal, tô achando que pode ter sido a cobra, e a documento, né? Ah pessoal, essa aqui que é a parte da cabeça, eu não vou mexer, né? Aqui ó, os dentes, ó, parece um cachorro, né? Aqui ó, parece nos dentes do cachorro, é aqui ó, o dente, ó, aqui é o crânio, tá a parte lá do lado da, a gente chama da coxa, né? Ah, aqui as costelas ali ó, aqui ó, pois é, isso aqui que é o crânio, ó, esse pichinho é um olho grande, ó, o olho grande, ó, é, será que foi a cobra, pessoal, que comeu esse animal? Se é cachorro, raposa, não sei, tá parecendo a carcaça com cachorro, será que foi a cobra? Eu vou tá, se eu conseguir gravar ela, eu vou tá mostrando vocês, é uma cobra bem grande já, quase três metros, um angibóia, às vezes ela fica em cima da árvore, tá no habitat natural dela, né pessoal? O animal que aparece na mata aqui, ela come, é a lei da natureza, devemos respeitar, é isso aí pessoal, na hora que eu conseguir gravar ela, eu vou tá mostrando a vocês aí, vocês me sigam para mais conteúdos, em breve, eu vou vir aqui de novo, dar uma volta nessa mata, e lá onde eu via, lá na frente, pra poder tentar gravar ela e tá mostrando a vocês, obrigado por assistir até o final, e agradeço a todos, é isso aí pessoal, valeu, pode ter sido ela mesmo, matou e não conseguiu comigo.